Ulisse, você acredita que as pessoas hoje sentem mais medos, têm mais fobias do que anteriormente, nos tempos remotos? Pessoal da minha geração, por exemplo. Fobias, talvez não, porque eu acho que as coisas que geram fobia estão aí faz tempo. Sem dúvida. Acho que fobia não, mas a depressão especificamente, talvez tenha sido acentuada pela vida moderna, isso eu acredito que sim. Essas coisas, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, essa síndrome do pânico, essas coisas, isso é muito contemporâneo. Os valores, eu acho que hoje estão muito, as prioridades estão completamente alteradas. Isso me incomoda. Profundamente, e a mim também. Eu também tenho um problema sério em lidar com isso. Então, isso eu acho que é um fator muito decisivo nesse aumento do número de pessoas que sofrem de depressão hoje em dia. Eu acho que aprender a lidar com a sociedade do jeito que ela está hoje é muito complicado. Eu sofro bastante com isso. Eles cobram o tempo inteiro, você tem que ser o melhor, tem que ser o maior, tem que ser rico, bonito, feliz. Gente, sabe, e você tem que conviver com outras coisas ao seu lado, que não são exatamente isso. Eu uso muito essa escola, que é a maior de todas as escolas, para um país inculto, pobre, desinformado, como é o nosso. Eu uso a televisão como escola. Porque nós temos esse dever. O comprometimento com a cultura nacional, mas com o social também. Não é com essa informação, Deus do céu. Concordo. É o poder pelo poder, é o negócio de televisão, agora audiência pela audiência. Sabe, isso não vai levar a lugar nenhum. É o contrário. Não, só a televisão como o cinema também. O cinema? Eu acho que a gente tem, o nosso filme tem uma função muito bacana, aliás, tem uma proposta muito bacana, que é exatamente quebrar um pouco esse tabu que existe sobre se falar em depressão, e realmente criar um diálogo. Porque eu acho que não se falar disso é uma das maiores causas, porque a doença continua crescendo, continua se proliferando. Sem dúvida, Ulisses. E o tratamento... Agora, não é para puxar a brasa para a sardinha de vocês, mas eu acho que não existe linguagem mais impactante do que a cinematográfica. Não tem. Vocês querem mostrar para o cara ficar mesmo, tomar a pancada? É cinema. Eu também acredito, eu tenho, desde criança, eu acredito que o cinema pode ser o melhor amigo de uma pessoa. Porque ele te traz possibilidades sem julgar se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Correto. Então, para mim, foi o que me... Desde criança, eu quis seguir cinema justamente por isso. Vou pegar esse gancho, Egesmo, porque na infância, todos nós, já que você falou de garoto, todos nós na infância tínhamos medos. Sim. Porque, se não, não seríamos crianças, né? Como é que a família de vocês reagia a isso, a esses medos que vocês tinham quando eram pequenos? De que maneira? Eu sinto, assim, dentro da minha família teve um respeito muito grande com relação a essa fobia de sangue. Logo foi entendido e acho que isso foi de uma forma interessante, assim, a forma com que eles lidavam. E a gente pôde conversar sobre isso. Mas eu conversei, por exemplo, com uma menina que, durante o processo de pesquisa, que ela tinha uma fobia e que ela sofreu uma violência sexual quando ela tinha 6, 7 anos. E que, na verdade, ela só pôde falar sobre a fobia que ela tinha, que inclusive virou uma fobia social, um medo de ir à rua, quando ela já estava com 18 anos. Então, assim, esse tabu em torno das fobias ou da depressão, não se falar nisso, né? Como se fosse ter medo é o nosso calcanhar de Aquiles e a gente não pode nunca revelar o que a gente tem, né? O que a gente tem como medo. Isso na infância é muito doloroso, né? Até porque também é a maior parte das fobias, não todas, mas se origina de um trauma. Correto. Alguma situação de infância que te provocou aquele medo sem sentido, né? É isso que fala, gente. É, na verdade, é um pouco... é o contrário, assim. Eu nunca... não houve muito um diálogo, era um silêncio. Que... porque na minha infância eu tinha medo de coisas muito... tinha a questão do palhaço e tal, mas... Medo do escuro, essas coisas... Não, não, mas medos maiores, assim, mas medo da solidão... Isso eu tenho até hoje. Com 10 anos de idade... Isso é o meu mesmo. Então, quando se perguntava sobre... Ah, ele tem medo disso, ele quer falar sobre isso, mas isso a gente não fala, então deixa pra lá. Então, eu fui aprendendo a lidar sozinho. Ah, tá. Então, por isso que eu falo, eu criei, eu falei essa coisa do amigo do cinema. Porque foi no cinema que eu comecei a ver esses personagens. E eu, olha, ele faz assim, ele lida isso dessa forma, e eu fui... Perfeito. Você, Ulisses. Obrigado. Bom, os meus pais são muito práticos, então eu faço terapia mais ou menos desde os 5 anos. Que carboa! Isso é ótimo. Foi ótimo pra mim. Agora, aquilo que o Kiko tava falando agora há pouco, né? Dessa história de que você não pode ter medo. E nós temos um problema cultural, né? Nós somos uma sociedade machista, latino-americana, enfim. Homem não pode ter medo, o homem não tem medo de nada. Isso ainda é um tabu masculino? Eu acho que vem deixando de ser, felizmente, né? Eu acho que precisa deixar de ser, né? Eu acho que quando a gente tá aqui sentado, conversando e abrindo nossos medos, eu acho que de alguma forma isso tá num contexto que é muito bom que pare, né? Que acaba, que acaba isso. Que a gente possa falar dos nossos medos. Eu acho que cada dia menos isso tem sido um problema. Eu tenho muita liberdade em falar sobre isso com muitos amigos. Mas aí também... Sem medo do que os outros possam pensar. Exato, exato. Também depois de muita autoanálise, depois de muita yoga. Mas aí você chega num lugar que você perde um pouco esse pânico da opinião do externo. Então, é por aí. O que eu acho engraçado é o seguinte. Apesar de tantos avanços na medicina, mudança de comportamento, muita gente ainda não entende depressão. Tem vergonha de procurar ajuda. Eu não sei como é que vocês veem isso. Mesmo essas fobias mais complexas que são abordadas pelo Kiko. As pessoas não... Tem cura. Vai procurar. Tem um jeito. Tem um... sei lá. Tem até programas que eu vejo nessas TVs a cabo. Tem gente que tem essas fobias monumentais. A cobra. Eu já vi de cobra. O cara acabou. Não podia ver. Acaba com uma cobra. Segurando a cobra na mão. Eu acho que existe, assim... Bom, tem fobias, na verdade, que são muito curiosas, né? A fobia de botões que eu encontrei no filme. Como é? A fobia de botões. 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 Como fobia de botões? Botões. Isso não é toque? Não, ela está ligada a uma ideia que não é exatamente de medo, mas é um asco. A pessoa não consegue... Só que acaba que ela acaba tendo o comportamento de evitar qualquer coisa, assim. É uma fobia super comum. Eu nunca tinha ouvido falar, antes do filme, em fobia de ralos. A pessoa tem medo de tomar banho, fechar o olho e escorrer pelo ralo. Não, tem fobias as mais... as mais diversas. Agora, o que acontece é que as pessoas acabam... Se você não tem uma fobia geral, uma agorafobia, né? Como o doutor Franklin estava falando, você acaba convivendo com ela, né? Assim, você não vai procurar um psiquiatra porque você tem uma fobia de pombos. Você vai tentar evitar áreas em que... Você acaba procurando tentar adequar a sua vida e não resolver aquilo. Até porque muitas vezes é possível. Eu vou procurar um psiquiatra.